Foi no interior e se contagiou casica Ela foi no interior e se contagiou casica Foi no interior e se contagiou casica Vamos lá no posto que eu aplico a injeção Aplico com carinho, não tem mistério não Vamos lá no posto que eu aplico a injeção Aplico com carinho, não tem mistério não Vem aqui e aplica, e aplica, e aplica E aplique tirazica Aplica, aplica, aplica E aplique tirazica Aplica, 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 aplique tirazica Essa é pra tirar a zica, viu mulherada Bora, Fê, vai, bora Gil Foi no interior e se contagiou casica Foi no interior e se contagiou casica Ela foi no interior e se contagiou casica Vamos lá no posto que eu aplico a injeção Aplico com carinho, não tem mistério não Vamos lá no posto que eu aplico a injeção Aplico com carinho, não tem mistério não Vem aqui e aplica, e aplica, e aplica E aplique tirazica Aplica, 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 aplica Aplique tirazica Aplica, vai Aplica, aplica Aplique tirazica Aplica, aplica Aplica, aplica Aplique tirazica Vai, vai, vai O refrão é o campeão do Brasil Foi no interior e se contagiou casica Foi no interior e se contagiou casica Foi no interior e se contagiou casica Vamos lá no post que eu aplico a injeção Aplico com carinho, não tem sério não Vamos lá no post que eu aplico a injeção